Primeiramente, satisfação, está entrevistando o senhor aqui, uma figura da Vaz aqui, sempre prestigiana. Então hoje vem aqui até o Perequê aqui para acompanhar a rapaziada aí. E hoje o dia ensolará do 6 a 0 aí. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, é uma honra estar aqui presente com vocês, né? Eu falo das minhas lendas, né? Começando pelo nosso amigo Nego Bau. Grande Leandro, Nego, Ruzi, Leque, Anselmo, Fabrício. Manolo, aí vem essa galera de agora, né? Pedro Júnior, Lipe, Christian e Christopher, né? Que são feras no futebol, né? Eu vou falar uma coisa, só fica entre nós aqui, segredo, hein? Ó, se eu fosse um técnico de seleção, eu ia botar os dois irmãos, Christian e Christopher, e o Pedro Júnior e o Lipe junto para jogarem, para ver o que dava. Um abraço. Tamo junto aí! Grande boca de cantor! Vem aí prestigiar a rapaziada do Meninos de Elite aí, um amigo aí muito querido aí da Vaz. E eu vou ficando por aqui, rapaziada. Ó o sol aí, eu tô de óculos aqui, porque domingo aí, apesar de ser inverno, tá calor. Beleza? Mais uma vitória do Meninos de Elite aí, a nona rodada se encerra por aqui. Acompanhe aí no nosso canal, tudo lá, siga a gente lá no nosso Instagram e fique de olho aí, porque a qualquer momento tem mais aí, canal Conexo pra você. Tá aqui o Conexo de Carcaça, beleza? Vamos encerrar aqui, rapaziada. Chega aí, pai, encerrar. Mais uma vitória do Meninos de Elite, beleza? Tamo junto! Meninos de Elite! Tamo junto, valeu! Canal Conexo 013! Valeu, meus queridos! Deus abençoe, obrigado! Foi uma honra, rapaziada! Foi uma honra!